Responda essa pergunta, você compraria um título de renda fixa com vencimento em 100 anos e que rendesse apenas 1% ao ano? Não, essa não é uma pergunta retórica, é sobre algo real, já vou falar sobre isso. Mas antes de falar do tema em si do vídeo, queria convidar vocês que estão gostando do conteúdo a se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com mais pessoas e também nos seguir no Twitter e no Instagram. Bom, na verdade o assunto de hoje é sobre algo realmente assim, é extraordinário, é mais um capítulo do que eu chamo que é a Era da Insanidade, que são essas políticas extraordinárias dos bancos centrais e o cenário na conjuntura que nós temos hoje de juros irrisórios e cada vez mais irrisórios, é um negócio de louco. Eu até escrevi um artigo sobre isso intitulado A Era da Insanidade e o Resumo das Políticas Extraordinárias dos Bancos Centrais. Foi escrito em 2015 ou 2016 e está no site do Instituto Mídia do Brasil. Mas o que aconteceu agora, e até acho que uma boa sequência do outro vídeo que eu fiz sobre como você pode perder 50% no Tesouro Direto, porque tem a ver justamente com o chamado risco de juros, porque o que a gente tem visto agora, por conta de toda a compra maciça pelos bancos centrais de título do Tesouro, de títulos corporativos e a redução das taxas de juros nos patamares mais baixos de toda a história mundial dos últimos 5 mil anos, até em 5 mil anos a gente nunca teve notícia de juros negativos como hoje nós temos, mas por conta de tudo isso, os investidores, fundos de pensão, hedge funds, estão cada vez mais na chamada busca pelo yield, ou busca pelo rendimento, search for yield, então a busca pelo rendimento. Como os títulos estão muito baixos, rendendo praticamente nada, ou até negativo, cada vez mais eles precisam buscar rendimentos e acabam tomando cada vez mais risco. Eu já falei em outro vídeo também da dívida corporativa, que está nos maiores patamares de toda a história. E há duas formas de tomar mais risco com títulos de renda fixa. Um é tomando mais risco pelo emissor, então o emissor de pior qualidade, seja um governo tipo Argentina, ou então uma empresa não tão sólida no mercado, mais instável do que uma, por exemplo, de utilities, uma de energia elétrica, enfim. Mas então você pode tomar mais risco pelo lado do emissor, o emissor é mais arriscado. A outra forma de tomar mais risco com títulos de renda fixa é aumentando as durações dos títulos que você está comprando. Então, em vez de comprar apenas Treasuries, ou Tesouro Selic de um ano, ou Treasuries de um ano, ou de dois anos, você começa a tomar mais risco, entrando em risco de juros, aumentando a duração dos títulos que você investe. E aí, recentemente, teve um caso que é impressionante, inacreditável que a gente chegou nesse ponto, que foi da Áustria, então o governo da Áustria, em setembro de 2017, vendeu um título com prazo de vencimento de 100 anos. Esse foi o título que ela vendeu. E o cupom desse título foi de 2%. Eles conseguiram realmente captar a 2% o juro implícito nesse título, que vai vencer em 100 anos. E o que foi incrível é que a demanda pelo título foi ainda maior. E a demanda foi tão grande, e segue sendo grande, que o que esse título se apreciou nos últimos anos é impressionante. Já dobrou de preço. Eu vou colocar aqui um gráfico sobre isso, mostrando como esse título aumentou de preço absurdamente, e já vale duas vezes o valor de fasto, cerca de 200%, foi o que aumentou. Só em 2019, esse título aumentou, foi mais de 70% que esse título aumentou. Até vou botar aqui um gráfico, num artigo do Wall Street Journal. Então, isso mostra a demanda cada vez maior, até por títulos muito arriscados, ou que estão muito suscetíveis, sujeitos ao risco de juros. Que qualquer pequena variação nas taxas de juros, isso pode afetar muito. Então, no caso, por exemplo, e por isso que essa notícia voltou à tona agora, porque essa emissão do título de 100 anos da Áustria foi em 2017. E agora eles fizeram uma nova emissão. O montante foi pouco, foi cerca de 2 ou 3 bilhões de euros. Até vou botar a notícia aqui. Mas, enfim, houve de novo essa emissão e ele conseguiu, o governo da Áustria, conseguiu captar dessa vez a 1,17% ou 1,2% ao ano um título que vence em 100 anos. Agora, pensemos bem. Vocês imaginam que alguém em sua consciência vai realmente segurar um título por 100 anos? Talvez uma seguradora, uma resseguradora, mas nenhum investidor minimamente razoável realmente vai segurar até o vencimento, até a maturidade. É claro que ele vai acabar revendendo no meio do caminho. E qual é o problema disso? É o que eu falei no outro vídeo, chamado risco de juros, que qualquer mínima variação ou pequena variação na taxa de juros, quanto maior for a duração do título, mais impactado ele será no valor presente. Então, até aqui vou mostrar qual seria o impacto, por exemplo, nesse ativo, nesse bonde do governo da Áustria, que está rendendo cerca de 1%, de 100 anos. Olha o impacto que teria apenas uma elevação de 25 pontos base. Então, se a taxa de juros subir de 1% para 1,25%, olha o impacto que tem no preço do título. Saria de 3,69%, aqui no caso hipotético eu fiz recebendo 1.000 euros no vencimento. O preço hoje estaria de 3,69% para 2,88%. Se subir 50 pontos base, iria para 2,25%. E se fosse para 2%, ou seja, 100 pontos base, 1% mais, o preço colapsaria para 138%. Então, é uma perda brutal, e eu vou botar aqui até para ter uma noção gráfica de quanto isso significa, é mais de 60% de perda desse título se fosse uma variação de 1% para 2%. E por que a perda é tão grande, assim, tão impressionante? Justamente por conta da sua longuíssima duração de 100 anos. Então, quando a gente bota esse gráfico, aqui até fiz um gráfico mostrando um título de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, de 30 anos, de 50 anos, e o que acontece com as variações de apenas 25 pontos base, 50 pontos base, ou de 100 pontos base para cima. Então, aqui no caso, seria o título perdendo valor porque aumentou a taxa de juros. Num título de 1 ano e 5 anos, varia, mas não tanto. Mas a partir de 10 anos, de 30, de 50, de 100 anos, aí a variação no preço do título, no valor presente, é realmente brutal e pode dizimar o patrimônio de uma pessoa se o cara estiver muito alocado num título de longuíssima duração. E o contrário também é válido. Variações nas taxas de juros para baixo impactam muito o preço desses títulos e é por isso que a gente viu esse título de 100 anos que subiu quase 200% desde que ele foi emitido lá em setembro de 2017. Aí, qual é o ponto final que é essa análise que eu queria fazer? Como eu disse, os investidores estão buscando cada vez mais risco para conseguir buscar o rendimento, acabam tomando cada vez mais risco em busca de rendimento. Imagina, no caso desse título da alça de 100 anos, olha o tamanho de risco que o sujeito está tomando, olha a que tipo de risco de juros, a dimensão de risco de juros que o investidor estará sujeito num título de 100 anos. Então, realmente, é mais um sintoma do que nós estamos vivenciando, da intervenção dos bancos centrais, dessa conjuntura que é inédita e, na minha opinião, isso não tem como acabar bem. Quem está cada vez mais em risco de juros vai acabar queimando a camisa, burning the shirt, queimando a mão, o braço, enfim. Mas é realmente incrível que nós estamos testemunhando isso, como falou até o Rogério Xavier lá na Expert, que quando viu taxa de juros negativa, pela primeira vez ele tirou foto da tela, hoje a gente só tem taxa de juros negativa, é a Suíça, é a Alemanha, toda a curva de juros até 30 anos negativa, Holanda, a Áustria, assim, é impressionante. O juros positivo está cada vez mais escasso, ele não existe. Mas, enfim, esse é o cenário. Até a última notícia que eu acabei não falando, até queria ter falado no começo do vídeo, outra notícia impressionante, foi veiculada na semana passada também, o caso de um banco dinamarquês que começou a conceder hipotecas com juros negativos. O que significa isso? Que o tomador está recebendo para tomar uma hipoteca. Então, em vez de pagar juros, o mutuário recebe juros para tomar aquele empréstimo. É completamente sem noção. Mas, na prática, o que acontece? O sujeito vai tomar, por exemplo, um milhão de coroas dinamarquesas do banco, e daqui 10 anos ou 20 anos, quando acabar, quando for o vencimento da hipoteca, ele tem que devolver ao banco apenas 995 mil. Então, digamos, ele toma um milhão emprestado e ele tem que repagar 995 mil. Esse é o juros negativo. Não sei se isso vai realmente se popularizar, mas é mais um sintoma dessa conjuntura completamente inédita e insana que nós estamos vivendo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.